O que é isso? O que é isso? É, eu quero dizer. Peraí. Ráquei Rio! Cadê os... Aipadas! Zanatas! Elas chegando na cena! Fala, canta! Pela Serra de Rio! Tão iluminas, brilhadas! Elas são brilhadas! Todas as carinhas de reino! Vai, 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 vai! Corpo impedido a da chuvinha! Não se engerirão! Elas são todas delicadas! São Paulo! Pela, leva, batidão! Parlando, macacando, macacando, macacando! Música Música Ai, é delícia Quando arrepiada Quando a gente chega É como na remoada Com outras coronas Uma pelas outras Tira o pé do jogueiro Música Tem gente aqui sentada Vai, é delícia Ai, é delícia Quando arrepiada Quando a gente chega É como na remoada Com outras coronas Uma pelas outras Vamos andar no sul As donas da porta Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.